Olá amigos, toda manhã de quinta-feira ao me deslocar para o trabalho, coincidentemente tenho acompanhado por alguns quarteirões o caminhão do lixo e os catadores que vêm logo atrás correndo. Para mim não é surpresa nenhuma ver a alegria e o bom humor com que esses catadores desempenham o seu trabalho, cantando e brincando com as pessoas em seus carros ou pelas ruas, faça sol ou faça chuva. O que me surpreende é saber que essa profissão ainda é marginalizada e sofre muito preconceito. Para alguns é uma profissão humilhante e qualquer pessoa de bom senso sabe que não existe nenhuma profissão humilhante se realizada de forma honesta e com satisfação. Lixeiros, catadores de rua, faxineiros da cidade, não importa o nome que se dê, o que dá dignidade à profissão é a maneira correta e eficiente com que ela é exercida, como tem sido o caso desses profissionais. Por outro lado, tenho percebido que em algumas lojas da cidade, em ambientes limpos e climatizados, pessoas trabalhando de cara fechada. E essa observação não é exclusividade minha. Cenas como essa são mais comuns do que se imagina e reforçam as estatísticas de que 8 de cada 10 clientes mudariam para o concorrente devido ao atendimento ruim. É incrível como as pessoas não sabem valorizar o trabalho que têm, adoram se fazer de vítimas e não há argumento nenhum que justifique o mau atendimento. Ter um trabalho já é um grande motivo de felicidade. No Brasil, há cerca de 12 milhões de desempregados e 2 bilhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Mesmo quando o ambiente de trabalho é exaustivo ou estressante, o bom humor e a alegria não são opcionais. Eles são essenciais. Além disso, eu nunca vi ninguém de cara amarrada ser promovida em nenhuma empresa. É claro que em alguns momentos podemos não estar no controle total das nossas emoções. Mas ainda assim, é possível ter uma postura alegre. Se você não está feliz no trabalho, é só pedir demissão e procurar outra coisa para fazer. Ninguém te obrigou a aceitar esse emprego. Mas se hoje ele é tudo o que você tem, controle-se e saiba que o cliente não é ocupado pelo seu mau humor. Você já parou para pensar que o responsável pela sua satisfação é você mesmo? Leve uma vida saudável e com bom humor. Meu nome é Vornei Guimarães, sou professor universitário. E aí E aí E aí E aí E aí